Este é São Judas Tadeu, conhecido como o santo das causas impossíveis ou o santo da esperança. O padre Cláudio explica que São Judas caiu na popularidade dos fiéis do mundo todo e afirma que a devoção aos santos traz esperança e consolo para a vida dos fiéis. Não é uma razão teológica, é uma razão popular de confiança que o povo vai adquirindo pela simpatia que um santo irradia. Quem tem fé em Deus ou nos fiéis a Deus como os santos reanima a sua esperança. A própria oração dá esta confiança de que vale a pena continuar a viver, vale a pena buscar saídas para as nossas dificuldades e problemas. Por isso, muitas pessoas vêm até o Santuário de São Judas Tadeu pedir a sua intercessão junto a Jesus e agradecer por todas as graças alcançadas. É o caso da Fernanda, que se curou de um câncer na cabeça e não ficou com sequelas. Uma graça sem tamanho, que eu não tenho nem como hoje mensurar assim, que eu recuperei meus movimentos, tenho minha família, recuperei toda a minha esperança de vida, né? Porque no momento de doença você perde a sua esperança, você tem que se apegar com alguém. E São Judas me fez novamente resgatar a esperança e através dele eu sim consegui por intercessão dele a graça da minha cura. E da Pérola, que se livrou da depressão e da síndrome do pânico. Bem, agradecer a graça alcançada, que pude sair sozinha, que eu não podia sair mais, né? Passei uns seis meses bem ruim, mas graças a São Judas eu estou aqui hoje agradecendo pela minha melhora, cura praticamente. Laís Pessanha, para a Rede Vida de Televisão.